Esse tempo tá uma loucura, hein gente? Na minha cidade ontem aqui, tava um sol de rachamoringa. Você saía do banho suando. E hoje a gente já acordou com uma chuvinha abençoada, um tempo mais fresquinho. O problema é que esse esfria e esquenta, esfria e esquenta, pode acabar afetando na nossa saúde. E aí, a melhor dica é a gente prevenir. O primeiro companheiro que você deve ter, pode usar com suas crianças, é o Longuard. O Longuard é essa sinergia de óleos essenciais da Doterra, que ela tem o objetivo de melhorar a nossa imunidade, ou seja, as defesas do organismo. Então é muito legal você usar de forma preventiva. Já o Brief é uma sinergia, uma combinação de óleos essenciais que vai atuar no sistema respiratório, que geralmente é o mais atacado com essas mudanças de temperatura. Pode usar os dois juntos, né? Pra ter uma proteção maior, tanto preventiva, quanto pra já atacar os primeiros sintomas, né? De uma coriza, de um mal-estar, de um resfriado que está querendo chegar aí. Eles também estão disponíveis na versão Touch, que é essa versão em Rolon, que já vem diluído no óleo de coco fracionado, podendo ser aplicado diretamente na pele, inclusive em crianças.